O diretor de cultura do município Casinho Gerailton vai falar Bom dia Dadao, é um prazer ter recebido no seu blog aqui, o Dadao Casinhas Meu nome é Gerailton Leal, tenho 32 anos e estou na diretoria de cultura de Casinhas Há um ano agora a gente está fazendo e a gente está com boas expectativas para a diretoria de cultura Esse ano de 2014, qual a programação da diretoria? A gente está entrando agora, a gente entrou em janeiro, teve uma programação muito boa Que foi a festa do Padroeiro da Cidade, São Sebastião, que foi uma festa belíssima Em fevereiro agora a gente está vindo com o Carnaval, vamos lançar agora a propaganda do Carnaval E a partir também de fevereiro estamos com o programa Movimento Corpo, Mente e Coração Que é da diretoria de cultura com aulas de dança com vários ritmos E daí a gente vai dar pontapé inicial para espetáculos mês junino Espetáculos que a gente está aí fazendo junto com o professor de dança e teatro Para emancipação política e é uma, a gente não só quer ficar em casinhas A gente está querendo levar essa ideia nossa para mostrar em outras cidades, fora do nosso município Fora do estado, isso aí, convites vão ser feitos E a gente está aqui para abraçar esses convites Diretor, sempre é importante resgatar essa juventude aí para ficar mais cultura em nosso município É sempre bom, quando eu tive o intuito de voltar a casinhas com a cultura Meu intuito primeiro foi esse, resgatar jovens Fazer com que os jovens de casinhas tenham cultura, conheçam a cultura e participem da cultura Da nossa cultura, porque cultura é fundamental para tirar das ruas, tirar das drogas Tirar do, não estar fazendo nada E daí, quando você começa a ter cultura e participar de cultura É um envio de emprego Hoje aí a gente tem o Mais Educação O Mais Educação a gente sempre pega pessoas Com aulas de dança, aulas de teatro, aulas de capoeira E aulas de pintura, que tudo isso é cultura Você participando das aulas, você vai ter lá na frente Alguma coisa para fazer Diretor, e quanto é a importância da prefeitura em relação a esses seus projetos? A importância da prefeitura junto da prefeita Rosineide e Barbosa é muito importante Porque a prefeita Rosineide sempre vem pedindo cada vez mais que a gente movimente Que a gente faça, que a gente crie, que a gente renove isso Porque a prefeita tem uma grande preocupação A prefeita Rosineide quer ver o seu município, o nosso município, andando Quer ver o município se movimentando Não quer ver o município parado, quer ver o município novo A gera, eu te agradecer a participação aqui com a gente Agradeço você, Dadao Sempre vai estar as portas abertas para a Diretoria de Cultura Para todos os eventos Sempre vamos estar aqui para dar informações E obter informações também O Prefeitura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos O Prefeitura Municipal de Casinhas, trabalhando para a Diretoria de Cultura O Prefeitura Municipal de Casinhas, trabalhando para a Diretoria de Cultura